Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear Sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear Ame o Gummy Bear, Gummy o Gummy Bear Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gummy Bear Gummy, 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 Gummy Bear Gummy, 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 Gummy Bear Fecha atenção na dança, assim que se balança Mexe, mexe pra mostrar que é top Veja que cansa louca, pule com toda a força E passa com a boca, o som da festa, pop Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear Sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear Ame o Gummy Bear, Gummy no Gummy Bear Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gummy Bear Oh, 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 oh Balança com essa gama e dança, chacoalhando a pança Venha comigo pra essa festa pop Coçoso, vento, gamiana e dança em rock pop, mambo, samba O seu sorriso manda nesta festa pop Eu sou o Gama e Bé, meu nome é Gama e Bé Sou colorido e divertido, sou o Gama e Bé A meu Gama e Bé, Gama e no Gama e Bé Eu canto, dança e me balança, eu sou o Gama e Bé Oh, 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 oh Olha o passo que eu faço e venha dançar, Gama e Bé Oh, 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 oh Eu sou o máximo, eu sou o Gama e Bé Festa pop Ah, o Gama é seu amigo Ah, o Gama é seu amigo Ah, o Gama é seu amigo Vem cantar comigo Ah, ah, o Gama é seu amigo Vem cantar comigo Gami, 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 Gami Bé Gami, 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 Gami Bé